Regarde a gente, em frente ao mal, mas fica assim Será vital para o seu coração É que em casa, é que ele é, já te aprende uma lição Eu aprendi por amar assim, me dediquei mais tudo em mal Vai, tá que, será que eu já Em sua vida, pode encontrar Tem que rame, com toda a força e a dor Achei, com o curtirado Tem que lutar, tem que lutar Não se abater, só se entregar Ao que se merecer A mesma vontade é de medo Com o curtirado de Será vital, feliz Será vital, feliz Será vital, feliz E aí E aí E aí E aí E aí E aí